Muito bom dia a todos e a todas, comecei a dizer-se, queria dizer-se só duas coisas muito simples porque o fundamental aqui é a apresentação de resultados, é a apresentação de trabalhos que foram realizados por esta Casa. Esta iniciativa, que conta já na sua terceira edição, tem como objetivo essencial a indicação expressa sobre o trabalho que se está a desenvolver e de alguma forma também receber algumas sugestões, algumas indicações também por parte daqueles que, de uma forma mais ativa, vão interagindo com os serviços. E essa é uma das nossas marcas do ponto de vista de alguma ou de maior interação possível com os nossos utilizadores, ou seja, aqueles que vão desfrutando do trabalho que vai sendo realizado aos diversos lugares. Queria-vos dizer que estamos perante uma organização, uma organização que tem vários componentes, aquelas que hoje vos vão ser apresentadas ao longo do dia, uma parte do trabalho que é realizado relativamente àquilo que é essencial nesta Casa, que é abrir e garantir, abrir a porta, garantir a utilização dos documentos de que é responsável e, ao mesmo tempo, também a preservação do património arquivístico. Estas duas vertentes, estas duas componentes, não podem ser dissociadas uma do outro porque não se preserva e não se valoriza aquilo que não se conhece. Também não é possível continuar a aumentar o grau de degradação dos documentos se não houver nenhuma intervenção preventiva, nenhuma intervenção, muitas vezes também curativa. E, portanto, aquilo que esperava é que ao longo deste dia, até com base nos trabalhos que vão ser aqui apresentados, e, portanto, sob a responsabilidade da Dra. Fátima Ramos, que é a chefe de divisão desta divisão articular que vos está a apresentar aqui um conjunto de trabalhos, nós possamos dialogar, estar perfeitamente em área de trabalho. E este é aquilo que eu gostaria de ter aqui claramente definido, que é, esta é uma sessão de trabalho, e gostávamos muito que este espírito da sessão de trabalho fosse entendido dessa maneira. Ou seja, nós não temos, temos algumas receitas, vocês vão ter a oportunidade de ver, e eu acho que de testar, mas as nossas receitas são receitas muito limitadas. E, portanto, estamos naturalmente também abertos àquilo que são as perspectivas, que são também aquilo que, por um lado, os técnicos vão encontrando, vão, de alguma forma, também, chamando a atenção daquilo que é o seu trabalho, e aqueles que são os beneficiários desse mesmo trabalho, os utilizadores. Portanto, eu espero, sinceramente, que seja um dia de trabalho intenso, e que, de alguma forma, se possa, possamos sair daqui com um melhor conhecimento, e um conhecimento mais rigoroso, mais aprofundado, daquilo que é uma parte importante do serviço público, que é prestar contas, que é, de alguma maneira, também, dizer, nós somos parte integrante do Estado, o Estado tem, naturalmente, uma parte importante em termos de financiamento daquilo que é o funcionamento desta Casa, e nós estamos disponíveis, exatamente, para devolver aos cidadãos aquilo, uma parte importante daquilo que é o seu investimento, relativamente, traça à guarda de um património arquivístico e do património fotográfico. Muito obrigado. Obrigado.